Você não pode mais voltar para a América? País que amo, Estados Unidos, mas meu coração bate forte pelo Brasil. O que você faria diferente de quando você esteve nos Estados Unidos? Estes serão os temas abordados aqui no canal nos próximos vídeos. Perguntas selecionadas no Instagram, diretamente para o YouTube. Então vamos começar logo depois da vinheta. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Abordando vários temas já antigos, que a galera da antiga já sabe. Mas é muito bom também esclarecer algumas coisas para as pessoas novas, porque alguns vídeos já saíram do ar, que eu deletei do YouTube. E é algo também que não me afeta em nada, sabe? Minha vida continuou desde o momento em que eu saí dos Estados Unidos e fui para o Brasil. Minha vida continuou. E antes de começar o tema desse vídeo, o primeiro tema desse vídeo, o que nós vamos fazer? Eu quero agradecer ao João Afonso e à Pauliana, que são dois, acima de tudo, são dois amigos, são dois irmãos que cuidaram de mim no período em que eu estive no Brasil, que sempre foram patrocinadores aqui do canal, apoiadores, não vou falar nem patrocinadores, foram apoiadores aqui do canal. Eles têm uma agência de turismo que ajuda a galera aqui, que me segue a comprar passagens baratas, instrui a galera, ou seja, sempre está tendo promoção, já fizemos sorteios de passagem aqui. João, Pauliana, vocês sabem que vocês estão no fundo do meu coração. E eu vou pedir a vocês, rapaziada, se você está planejando a sua viagem migratória, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp no primeiro comentário do vídeo, tá? E é isso. Clica lá no link, vai direto no WhatsApp. E o João, ele vai entrar na história ainda dessa maratona. Vou explicar para vocês como que é que o João entrou na minha vida, como que ele continua até os dias de hoje, tá? É mais que negócio, a gente, é irmandade mesmo, parceria de irmãos mesmo. Eu estive no Brasil agora recentemente, graças à Prime Turismo, que eles me auxiliaram nisso, com as passagens e tudo. Fui lá ver minha família depois de alguns anos já fora. Então, vamos começar direto com esse tema desse vídeo. A pergunta é, você não pode mais voltar para a América? Rapaziada, existem muitas pessoas que acompanham conteúdos... Meu dedo cortou. Que acompanham conteúdos na internet e que escutam as coisas e saem repassando ou repostando sem consultar um advogado, sem consultar quem realmente sabe da história. O que acontece? Eu morei nos Estados Unidos de 2005 a 2017. Quando fui para os Estados Unidos, eu cruzei a fronteira com o México. Nós vamos entrar em mais detalhes, em mais vídeos aqui. Vou fazer uma maratona de vídeos. Eu vou tentar postar bastante vídeos durante a semana. Eu não vou prometer dias não, porque às vezes eu chego muito cansado e não consigo gravar. Agora é começo de mês, é muita coisa para resolver. Então, não sei se eu consigo. Então, o que acontece? Posso voltar novamente aos Estados Unidos? Posso. Aí o pessoal fala, ah, Juninho, mas tem o castigo de 10 anos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeira coisa, antes de você vir aqui tentar me lembrar alguma coisa, lembrem-se. Nos Estados Unidos, eu tinha um amigo advogado, Daniel Toledo, ele é muito conhecido. E, além do mais, eu tinha advogado que já tinha dado entrada, que tinha tentado o meu pedido de perdão dentro dos Estados Unidos. Ou seja, sempre fui instruído por dois advogados. E mesmo depois que eu cheguei no Brasil, nós continuamos em contato. Eu tive amigo, eu tenho amigo nos Estados Unidos, eu vou falar o nome, o Eder. O Eder Santos, que tem lá os Fellas Podcast. Entrou em contato comigo no Brasil. O Eder tem quase a mesma história que eu. E ele falou, Juninho, vamos, vou te ajudar com o contato dos advogados e tal, não sei o que que tem. E recebi muitas propostas de amigos lá nos Estados Unidos. Que disseram, Juninho, dinheiro que você precisar, a gente põe para você depois que você chegar aqui. E para quem não sabe, naquela altura, eu estava noivo de uma americana. Uma cidadã americana, era os últimos meses dela servindo nos Estados Unidos. O que que ia acontecer? Ela iria voltar, ela iria ao Brasil, ela ia terminar de servir a Força Aérea e iria para o Brasil. A gente ia se casar lá, eu ia fazer o pedido de perdão. Ia ser um processo que ia demorar aproximadamente aí, vou dizer, vou dizer três anos no máximo. Mas muitas pessoas dizem que menos, outros dizem que mais, mais não. Outros dizem que um ano, nove meses, um ano e meio. Mais ou menos nesse período seria o tempo que eu ficaria casado no Brasil. Só que o que que acontece? A minha noiva da altura, ela tinha uma filha. E depois que eu cheguei no Brasil, que eu revi minha família, tipo assim, as coisas, sabe? A vida, a cabeça entrou no lugar, as coisas assim. Eu captei tudo que tinha acontecido, porque tipo assim, um dia eu tava dirigindo meu carro, fazendo meus trabalhos, tava na praia, tava dirigindo nos Estados Unidos, no outro dia eu tava preso. E tipo assim, foi muita coisa, assim, em pouco tempo. Aí eu não sabia se ia ser deportado, se não ia. Aí um monte de gente falando, aí advogado entra com o pedido de parar minha deportação, porque eu já ia ser deportado rápido. Aí meus amigos, não Juninho, vamos entrar com o caso, não se preocupa com o dinheiro, nós vamos te ajudar, vamos fazer vaquinha, vamos fazer isso. E eu tipo assim, e eu sem entender, eu ficava assim, mano. E quando eu estive detido, e nenhum dia eu chorei nem nada, que eu ficava assim, mano, tá acontecendo isso comigo? E eu ficava dando risada. Ficava vendo a galera lá. E pronto, não vamos prolongar muito. Então foi muita coisa pra eu raciocinar. Depois que eu cheguei no Brasil, pá, tô no Brasil, revi minha família, pá, aquela coisa gostosa. E em contato ainda com a noiva. O que que eu fiz? O que que eu decidi fazer? Eu não achei justo, eu não achei justo ela sair dos Estados Unidos, ir pra governador Valadares, levar a filhinha dela, que na altura tinha aí seus 5, 6 anos, e viver comigo lá. Eu não achei justo. Conversei com ela, expliquei pra ela a situação, ela disse que não, que queria, e eu falei que não, que eu não ia, não precisava, que minha vida não ia acabar ali, que ela seguisse a vida dela, que eu ia seguir a minha, e eu não queria. Eu tava decidido já a viver, tipo assim, ver o que que ia acontecer. Certo? Não sabia se eu ia ficar no Brasil, não sabia nada. Então, eu fui e fiquei no Brasil. Só que se eu me caso com essa menina, faço o pedido de perdão, a probabilidade, eu vou colocar uns 50, 50% de probabilidade de voltar. Quanto tempo? Não sei. Porque eu conheço várias pessoas que fizeram esse processo. Inclusive, um primo meu, ele foi no Brasil, ficou no Brasil, tipo, um mês só. Ele também tinha ido pelo México, foi pelo México, casou com uma menina lá, americana, e voltou. E o processo pra quem casa fora é um pouco mais rápido. Mas como eu tive deportação, ia demorar um pouco mais por causa do perdão e tudo mais, mas pronto. Tinha a probabilidade, certeza de que voltaria. Não sei em quanto tempo. Deixa eu explicar o porquê que eu falo pra vocês que poderia voltar, e não entra em vigor essa coisa dos 10 anos. Porque eles explicam muito bem, quando a gente tá assinando o papel na deportação, antes de ser deportado, antes de ser deportado, quando a gente tá no aeroporto de Miami, e no meu caso eu tava no aeroporto de Miami, eles dão umas folhas pra gente assinar. E quem já foi deportado, tá aí, pode deixar nos comentários. Eles dão uma folha pra gente assinar, e o cara explica. Olha só. No período de 10 anos, nos próximos 10 anos, ou seja, até 2027, você não pode ser pego em território nacional de forma ilegal. De forma ilegal. É claro. Ou seja, os 10 anos de pena seria assim. Eu... Tá, não poderia ser pego. Porque se eles me pegam de forma ilegal dentro de território americano, eu seria preso por 4 anos ou uma multa de 300 e poucos mil dólares. Eu ia ficar os 4 anos, eu ia tirar 300 mil dólares de onde? Pronto. Entenderam? Agora, exemplo. Eu tenho um amigo que foi preso comigo na minha casa, um menino que foi preso junto comigo, ele veio pra Portugal, também, logo depois que eu vim, voltou pro Brasil, pegou a esposa, a filhinha recém-nascida, e foram pros Estados Unidos pelo México. Cruzou a fronteira com os Estados Unidos pelo Caicai. Só que ele não tá lá ilegal. Por quê? Quando você entra pelo Caicai, você fica lá, permanece lá, um certo período de forma legal, porque eles te dão uma carta pra você entrar. Então, essa carta te dá autorização pra ficar durante um certo período. Agora, não sei mais o que ele fez da vida dele. Eu conheço várias pessoas, a maioria dos caras brasileiros que estiveram detidos comigo, voltaram pelo México. Eu não poderia voltar pelo México. Agora, se eu, por um exemplo, se eu vou num consulado, e por um azar ou por uma sorte, tentar o visto, como turista, como muitos já foram também e foram negados, esse meu amigo mesmo que voltou pelo México pelo Caicai, ele foi na cara lavada. Eles falaram, não, você foi detido, foi deportado, você não tem direito ao visto. Seu visto foi cancelado, porque ele tinha o visto. Beleza? Se eu consigo chegar de forma legal, eu posso chegar antes dos 10 anos. Por exemplo, agora, eu me torno cidadão europeu agora. Eu posso tentar o extra. O extra pode ser negado, ou pode ser aprovado. Ou seja, mesmo antes dos 10 anos que não cumpriu, se meu extra for aprovado, beleza, eu posso entrar. Qual é o meu objetivo? Gostaria de morar lá novamente? Não. Vou te falar o porquê. Estados Unidos é um país maravilhoso. Eu amo os Estados Unidos. Estados Unidos me ensinou outro idioma, me ensinou uma profissão, me ensinou a conviver com pessoas de outras culturas. Ou seja, eu cresci como pessoa morando nos Estados Unidos. É um país maravilhoso. Gostaria de morar lá? Não. Por quê? Porque eu cansei de imigrar. O meu desejo hoje, hoje, Juninho, o que você gostaria de ter hoje? Gostaria de voltar para os Estados Unidos? Não. Eu gostaria de voltar para o meu país. Gostaria de voltar para o Brasil com uma certa estabilidade, que não é muita coisa. Construir minhas casinhas, vender, fazer meus trabalhos de cerâmica lá. Um ou outro, de boa. E viver perto da minha família. Minha filha crescer perto dos avós, crescer com os primos. E para mim está de boa. A sua opinião, ou você, pode pensar outra coisa diferente. Para você, ou você pode pensar também de mim. Voltaria nos Estados Unidos? Com certeza. Quando eu pegar o meu passaporte, já que eu já dei entrada, estou só esperando agora, né, o processo terminar, eu vou pedir o esta. Eu vou pedir primeiro para o Canadá. Já tem tudo instruído, gente. Eu tenho tudo instruído. Voltaria? Claro que voltaria. Gostaria de voltar lá. Até, até para tampar a boca de muitas pessoas que se diziam amigos e que foram tremendos filhos da puta comigo. Ah, se fuderam, não sei o que tem, riram. Mas tipo assim, eu sempre fui do tipo de pessoa que, que, meu, eu vivo o presente. Deu errado lá? Vocês viram, fiquei no Brasil, quem me acompanhou, fiquei no Brasil lá nove meses, curti, aproveitei, fui para Portugal, comecei do zero, peguei meus contatos de trabalho. Hoje, graças a Deus, já trabalhei da Holanda para baixo, já trabalhei em quase todos os países. Eu sou bem recomendada na minha profissão também. Então é isso, para você que não entende, para não prolongar muito, para você que não entende, os dez anos de castigo é para não pisar em território americano de forma ilegal. Voltaria a morar? Poderia voltar. Não é um desejo. Eu nunca almejei, tive o sonho americano. Nunca tive o sonho americano. Eu fui para os Estados Unidos, quem me acompanha desde o princípio sabe, nossa, está doendo aqui, estou segurando o dedo. O papel aqui, que cortou o dedo. Está sangrando demais. Eu nunca tive o sonho americano. Já expliquei isso várias vezes. Eu fui para os Estados Unidos, em uma época, aqui na minha cidade, era como uma modinha. Todos, a maioria da galera ia. E pronto, eu fui. Também, acabei ficando, tinha uma tia lá que me recebeu, me ofereceu trabalho também. Eu cheguei lá, fui até sem dinheiro, porque eu tinha família para chegar, me receber, já tinha trabalho pronto, fui pagando coiote mil dólares por mês, atravessei fronteira com o México, tudo isso eu vou contar para vocês detalhadamente em mais vídeos. Então, siga a sequência aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos voltar aqui. Com esse tipo de conteúdo mesmo, o pessoal fica falando, ah, você não larga os Estados Unidos, gente, mas o pessoal me pergunta, foram 12 anos que eu morei lá, a maioria das pessoas que me seguem, me seguem porque me conheceram lá. Tá bom, não larga os Estados Unidos, eu vou chorar. Tô nem vivendo mais. Então, gente, é isso. Voltaria? Voltaria. Não tenho nada contra. Só que é o seguinte, eu, eu, eu sou, eu penso, a minha forma de pensar é o seguinte, o errado nessa história toda da deportação sou eu. A partir do momento que eu peguei um avião, fui pro México, fui pra fronteira, cruzei de forma ilegal, eu fiz o procedimento que não é normal e não é o certo de se fazer, eu tenho que estar consciente das consequências. É a mesma coisa de um camarada que tá colocando chifre na esposa. Ele tem que saber das consequências quando descobrirem. Tem que saber que a esposa não vai querer, vai separar, vai perder a família e vice-versa. Entendeu? Então, o errado na história sou eu. Eu não tenho que ficar reclamando, mas, mas, eu tinha 12 anos, eu tinha um histórico bom dentro dos Estados Unidos, trabalhava honestamente, tudo certinho, tinha empresa que eu prestava serviço, todo mundo, eu tinha, o que eu mais tinha lá, eram pessoas que queriam ser sponsor pra mim. se o juiz do meu caso reabrisse o meu caso pra me dar uma oportunidade de poder ficar lá. Se eles analisassem, tipo assim, deixa eu ver o histórico desse cara, é criminoso? Não. É usuário de droga? Não. Fazer testes de álcool? Porque na época nem bebeu, bebia. Entendeu? ou tinha começado a beber ali naquela época ali, sofri de amor pra caramba, há um tempo lá, saí da igreja aí, desandei, comecei a beber, virou uma bagunça, mas nós estamos mudando. Então, meu modo de vista poderia ser, não quer dizer que aconteceu comigo, que tem que ser. Entendeu? Meu modo de pensar, fui preso, fui detido, vamos ver o recorde desse menino. Pô, o menino é trabalhador, pagador de imposto, o menino gera emprego, porque pra mim, naquela altura, se eu não me engano, tinha três pessoas trabalhando pra mim, que continuaram trabalhando pro mesmo patrão meu, não pararam de trabalhar e continuaram. O meu ex-sócio pegou o meu lugar na empresa, despervisou hoje, tá muito bem, Fabrício, que é parceiro pra caramba, a gente não fala, mas é parceiro. Então é isso, eu não sinto falta, não sinto falta, pra não mentir, pra não falar que eu não sinto falta de nada, eu sinto muita falta de alguns amigos, algumas pessoas, que eu vou citar nessa sequência de vídeos, eu vou contar histórias pra vocês, que é inclusive emocionante, que é a história que toca no meu coração, que me faz chorar, que me faz lembrar de momentos, e eu gostaria de rever alguns amigos, gostaria muito, muito, muito de rever alguns amigos, posso citar o nome deles, Leandro de Jacksonville, foi o rapaz que foi me visitar na prisão, nem conhecia ele, ele viu nas notícias, viu onde eu tava, foi lá na prisão me visitar, foi lá todos os domingos, me ajudou financeiramente, ligava pra minha mãe, vou contar a história do Leandro, como que foi, o Alde Palmas, porra, o Alde, eu falo do Alde, me dá a mão na garganta, porque o Alde foi um irmão, que também foi lá na prisão, uma semana antes, de eu ser transferido, da Georgia, pra Flórida, ele foi lá me ver, é, doutor Daniel Toledo, nunca me abandonou, até hoje, a gente conversa, poxa, cheguei no Brasil, me ajudou muito, tem muitos amigos, eu tenho muitos amigos, tenho muitos amigos, gostaria de rever o Sassá, gostaria de rever o Tchocoso, foram pessoas que não me diram esforços, pra poder me ajudar, tem muita gente, tem muita gente, a Fernanda, que é, com a menina que me ajudou muito também, ou seja, tem muita gente, infelizmente a Carol Ela, eu não vou poder rever, né, tristeza, se foi, e, mas tem muitas pessoas que eu gostaria de ver, não sinto falta, de bens materiais gente, escuta, se você se ilude, seguindo pessoas nos Estados Unidos, por causa de bens materiais, você tá mal, porque lá qualquer um tem, ele não é o fodão, porque ele tem um Tesla, você também pode ter um Tesla, deixa eu te falar, você também, chegando lá, você pode ter um Tesla, quero ver, tem um Tesla no Brasil, cara é fodão, fala com ele, você é bichão mesmo, vai lá, pro Brasil, tem um Tesla no Brasil, quero ver, nos Estados Unidos é fácil gente, então não se iludam com o que vocês veem em rede social, não, esse vídeo vai ficar por aqui, nós temos o próximo vídeo, que eu vou soltar, amanhã, logo depois desse vídeo, eu vou soltar outro vídeo amanhã, e gostaria muito, que você assistisse, que você compartilhasse, que você acompanhasse, essa saga de vídeos, me seguisse no Instagram, que vai estar aparecendo aqui em cima, o meu arroba, juninho, underline, STS, que lá, eu vou estar abrindo caixinhas de perguntas, para a gente fazer perguntas, somente relacionada a esse tema, da minha deportação, do México, eu vou abrir a caixinha especial, perguntas a respeito do México, e tal, e vocês vão perguntar a curiosidade que vocês têm, que eu vou estar respondendo, então, muito obrigado por você ter assistido até aqui, quero agradecer também, a doutora Priscila Correia, que é advogada em Portugal, que ela auxilia as pessoas, a irem para Portugal, a conseguirem seus documentos de forma correta, sem ninguém passar você para trás, a doutora Priscila, é uma irmã também, que quando eu cheguei em Portugal, cheguei em Portugal, com dois meses, ela já me mandou e-mail, marcou de encontrar comigo, que ela me acompanhava também, ela era advogada no Brasil, ia para os Estados Unidos, acabou vindo para Portugal, me acompanhava, me mostrou o trabalho dela, tudo que ela faz, clientes e tal, fizemos uma parceria, trabalhamos juntos até hoje, e graças a Deus, todos os clientes indicados, foram satisfeitos, as pessoas que não quiseram, seguir com o processo, ela resolveu o problema, devolveu o dinheiro, não tem essa coisa, de querer passar a perna nos outros, eu não me envolvo com esse tipo de gente, então doutora Priscila, beijo para ti, fique com Deus, rapaziada, espero vocês no próximo vídeo, siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, em primeiro lugar, porque é a rede social que eu mais uso, e aguardem o próximo vídeo, que vem aí, valeu, tamo junto.